No futuro, a temperatura da Terra pode aumentar até 6 graus. Os ecianos podem subir até 4 centímetros. 20% dos carros serão movidos a etanol ou eletricidade. A vacina contra a AIDS será uma realidade. Os Estados Unidos estarão em guerra. No futuro, os computadores pessoais serão virtuais. 95% dos tipos de câncer terão cura. Apenas 5% dos pousos e decolagens vão atrasar. O Brasil ainda será o país do futuro. Mas para você que fuma, nada disso tem a menor importância. 31 de maio. Dia Mundial Sem Tabaco. Uma campanha da Abrad. Música Música